Nunca mais te deixarei, nunca mais, nunca mais te deixarei, nunca mais serviu-me como lição e te abandonei. Ninguém sabe o que sofri, nem sabe o que passei, ninguém sabe o que sofri, ninguém sabe o que chorei. Até que voltei, nunca mais te deixarei, nunca mais, nunca mais te deixarei, nunca mais, ninguém sabe o que nunca mais esquecerei. Serei os dias que sofri, quantas notícias eu chorei, chorei por ti, nunca mais te deixarei, nunca mais serviu-me como lição e te abandonei. Ninguém sabe o que sofri, nem sabe o que passei, ninguém sabe o que chorei. Até que voltei, serviu-me como lição, fez que te abandonei. Ninguém sabe o que sofri, ninguém sabe o que chorei, ninguém sabe o que chorei, ninguém sabe o que passei. Até que voltei, até que voltei, nunca mais te deixarei, nunca mais, nunca mais te deixarei. Tchau. Tchau.